Fala galera, vou mandar um abraço para vocês em uns lugares mais exóticos, Sambá e Salt Lake. É um lago de sal, água claro, e ele está aqui com o ano de Paraná, vamos lá no Brasil. Um grande abraço aí para todo mundo, depois eu mando mais notícia e mais imagens maravilhosas aí dentro. Muito bom, turn off, muito bom, muito bom, congratulations, foi uma boa luta, tudo bem.